Viajou não, filho Eu não desejo castelo de fraco Quero uma livre curadora Prefiro morrer de casa Que viver sem graça e cheio de ouro Equos 250 de mim Passa na casa dos tempos Bosh 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 Sim Sim Prata compra prata Bons e compra bronze Nada compra nada Ouro compra ouro Prata compra prata Bons e compra bronze Nada compra nada Plantei meu Nike nesse salo fértil Colhi as plaques e os panos da Gucci Entra na frente e sente o meu projeto Que o ego é cego e até bradinha Não é tudo diferente O tempo passa, eu já sei Que tudo muda e eu tô pronto Pra essa vida de rei Vou na PM fumei Já conquistei meu valor Deixo o ouro derreter E ainda tá longe do vinho Muita lombra pra gastar Rua, anda lá pra campinho Mas hoje o sol já raiou E lá tá doida pra vir E eu tô pronto pro show Então let's go Faço como eu quero Espeço e impuro Zero versus zero Tchau Tchau Tchau